Oi, 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 vai, oi, 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 vai, oi, 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 vai, oi, ae, oi, 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 vai, oi, 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 Baile do DJ guirina não quer saber de briga Dá tchau pra inimiga e no chão dá sentadinha Dá tchau pra inimiga e no chão dá sentadinha Quicadinha, sentadinha, quicadinha, sentadinha Quicadinha, sentadinha, vai passar no chão na pia Quicadinha, sentadinha, quicadinha, sentadinha Quicadinha, sentadinha, vai passar no chão na pia Ela desce, ela sobe, no panetão que ela vem se jogar Ela desce, ela sobe, no panetão que ela vem se jogando Vem se jogando, vem se jogando Vem se jogando, vem se jogando Ela desce, ela sobe, no panetão que ela vem se jogando Ela desce, ela sobe, no panetão gola Vence Joguano Dá chão pra inimigo e no chão da asfadinha Quica a dia, senta a dia, quica a dia, senta a dia Vai dar o chão na pia Quica a dia, senta a dia, quica a dia, senta a dia Vai dar o chão na pia Brota, brota É mais uma do Fluxo de Rua, carai Pique Mandela